A DISTÂNCIA NOS DEPARA Quando penso em ti amor, meu coração fica gelado A DISTÂNCIA NOS DEPARA, NÃO PODE ESTAR A MEU LADO Mas um dia tu virás para me amar E eu vou poder, então dizer-te O quanto eu senti, tua falta amor Não quero perder-te, não quero perder-te Vem para junto de mim, não vou mais suportar Esta ausência tão longa e a sede de te amar Vem para junto de mim, não vou mais suportar Esta ausência tão longa e a sede de te amar Era tão bom que viesse Para te dar meu carinho Eu aqui na solidão E tu aí tão sozinho Era tão bom que viesse Para te dar meu carinho Eu aqui na solidão E tu aí tão sozinho Uma luz ilumina O meu olhar E eu vou poder, então dizer-te O quanto eu senti, tua falta amor Não quero perder-te, não quero perder-te Vem para junto de mim Não vou mais suportar Esta ausência tão longa e a sede de te amar Vem para junto de mim Não vou mais suportar Esta ausência tão longa e a sede de te amar Vem para junto de mim Não vou mais suportar Esta ausência tão longa e a sede de te amar Vem para junto de mim Não vou mais suportar Esta ausência tão longa e a sede de te amar Vem para junto de mim Não vou mais suportar Obrigado.